E quando eu falo de movimento, não estou falando de opa-opa, de pirueta santa. Movimento é sair do lugar, olhar adiante. Movimento é ir em direção ao que Deus falou. É ir em direção àquilo que Deus falou. E quando eu falo de movimento, não estou falando de opa-opa, não estou falando de opa-opa, não estou falando de opa-opa. Movimento é ir em direção ao que Deus falou. E quando eu falo de movimento, não estou falando de opa-opa, não estou falando de opa-opa, não estou falando de opa-opa. E quando eu falo de movimento, não estou falando de opa-opa, não estou falando de opa-opa.